Tem outras imagens para mostrar para vocês, mas que foram divulgadas hoje, que são da NASA. A NASA divulgou a imagem... Olha onde chegou, né? Você sabe que a tragédia está falada em todo o mundo. A própria NASA divulgou imagens, trouxe imagens exclusivas de satélite, mostrando antes e depois, basicamente, de cidades, de regiões. E, obviamente, muito triste, né? Tem essa imagem aqui, que eu vou exibir agora na tela para vocês. Abre aí, computador, por favor. Aí. Esse aqui, eu vou abrir em tela cheia. Esse aqui é o antes e o depois da região da Lagoa dos Patos. Olha onde estava a lagoa. E para onde... O que a lagoa fez, né? Como ela transbordou e se espalhou. Nesse canto aqui. Eu sei que o meu mouse aparece para vocês, então... Veja aqui, aqui embaixo, ó. Aqui é um caminho normal. E foi por através desse caminho que transbordou e foi indo e foi indo. E tudo que é lama vem também através da Lagoa dos Patos, né? Que a gente vê nessa imagem. A imagem de baixo é do dia 20 de abril. E a imagem de cima é um registro de satélite do último dia 6, segunda-feira. Tem essa outra imagem que é de Porto Alegre. Olha essa imagem. Surreal essa imagem. Loucura. Completamente submersa. Veja aqui no detalhe. Deve ter acabado a bateria da Mari pelo jeito que eu estou recebendo a notificação. Completamente submersa a região. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Estrada. Isso aqui é uma estrada. Então aqui tem ruas, aqui tem avenidas, aqui tem... Aqui tem uma cidade inteira que não é possível ver. Nem via satélite. Tudo desaparecido. Olha o estádio aqui. Olha o estádio. Não consigo... Eu cheguei no limite de zoom aqui. Mas olha o estádio. Que loucura. Então são imagens terríveis. Vou até mostrar para a Mari aqui, Mari. Estava mostrando aqui essas imagens de Porto Alegre. Que sumiu. E eu estava dando zoom aqui até o limite onde eu posso. Para mostrar para as pessoas que as coisas estão aqui. Porque parece, a gente olha assim. E às vezes parece que ali é um lago e aqui é outra coisa. Parece areia também, né? Parece areia. Parece qualquer coisa. Mas não, gente. Isso é a cidade. É a cidade. Isso é a cidade. E aí eu estava mostrando aqui com o mouse para as pessoas. O meu mouse aparece. Aqui tem uma rodovia. Isso aqui é uma estrada. Então aqui tem ruas. Aqui tem casas. Aqui tem tudo o que a gente não está vendo. Está tudo submerso aqui. Tudo submerso. E o que não está submerso é alto. São aqui, ó. Esses verdes. Justamente coisas altas, né? Ou alguns prédios. Algumas coisas que ainda são possíveis ver. Pelo menos na parte de cima. E em outros cantos a gente consegue ver aqui, por exemplo, aqui no cantinho bem baixo, o que seria o estádio, né? Um estádio que está com lama dentro, água dentro, que foi invadida também. Até aqui, então, a invasão da água em Porto Alegre, né? Na cidade, no estado do Rio Grande do Sul. E o perigo era justamente isso com o Chanoá. E é uma imagem incrível aí também da divulgação da NASA. Agora, tem uma terceira que dá a dimensão dos lugares aqui, né? Que tem mapinha. Então, traduzindo do inglês para o português aqui para ajudar a galera, tá? Mas dá para entender. O Rio Jacuí, ali em cima, que... Né? Não tenho que... Não tenho que falar. O porto, aqui. Essa rodovia, que foi completamente descassetada. Um estádio, que está alagado. Outro estádio aqui embaixo, que está alagado. E o aeroporto, que está alagado filho, que está completamente pro comércio. Você não vê o aeroporto aqui. Você só vê um lago. Parece um lago, né? Não é um aeroporto, só um lago. E outras regiões aqui também, alagadas, que é possível ver. É tanto submerso. Isso aqui é lama, tudo lama. Olha esse rio. O rio virou lama, né? O rio virou lama, o porto virou lama, a água virou lama. O Guaíba todo virou lama. A imagem de cima mostra que está tudo como lama. Tudo. E essa região da cidade aqui, a imagem chega até a ficar mais clara. Você vê aqui, nesse espaço. Diga. Que a área é muito grande. Porque aí é uma imagem bem de longe, né? É, é um satélite em cima. Isso. Então, dá para você ter uma dimensão que é uma área muito grande. É uma cidade inteira, um estado de todos os lugares, devastado, né? Devastado. Eu não sei se eu já consigo exibir aqui para vocês. Consigo exibir para vocês aqui. Google Maps, para vocês entenderem desses antes e depois. Olha aí o Google Maps. A cidade de Porto Alegre destacada aqui. Essa é a imagem de satélite. Normais. Porém, não atualizadas para essa data. Isso aqui é situação normal. As cidades todas aqui, ó. Bom Retiro do Guaíba, São Carlos, Mangueira, Três Pontes, cidades ou bairros, né? Enfim. Barreto, Santo Amaro do Sul, Arroio dos Ratos, Espaço do Pires. Bom Retiro do Guaíba, eu acho que eu já falei. O próprio Guaíba, o lago do Guaíba aqui. E aí a gente vai naquela imagem de novo. É, é... E não tem nada lá. Não tem nada lá. Cadê? Não tem nada ali. Palé é tudo lá. Não precisa nem... Tem nem o que mostrar. É. Loucura. Loucura. Aqui tem uma terceira imagem, amiga. Desculpa até te interromper. Imagina. Que é um antes e depois diferenciado de um sistema aí da NASA. Que divulgou imagem de 20 de abril e 6 de maio. Conforme eu passo aqui, o mouse, ele vai mostrar o antes e o depois. Vai revelar. Então a gente está vendo aqui 20 de abril. E olha a mudança da situação para 6 de maio. Olha a transformação de Porto Alegre, o rio Jacuí, a água toda invadindo para cá. Olha até onde a lama está passando. Olha até onde vai. E completamente tudo, tudo aqui, olha. Vou fazer rápido assim e você vê, olha. Olha. Uma situação completamente diferente. Uma da outra. Inclusive percebam que aqui o Guaíba, nessa imagem, ele já tinha um pouco de lama. Aqui é a região do Lago Guaíba, né? Ele já estava um pouco lamaçado. A Lagoa dos Patos também. Porque já havia chovido. Já estava chovendo no dia 26. Só não tinha transbordado. E aí depois, com esse transbordo. Tudo é isso. Essa é a imagem. As coisas desaparecidas ou submersas. E lugares assim, completamente devastados. Olha aqui, bem aqui no meio. Da linha, olha. Aqui em cima. Esse lugar aqui em específico, ele some, olha. Olha. Ele some todinho. Eu não sei se eu posso dar zoom. Não, não tem. Acho que o limite é isso aqui. Ele some todo. Olha que loucura. Essa parte aqui, para onde o rio Jacuí também foi, ele entra. Essa linha aqui, mostra a linha do rio. E aí mostra o transbordo dele. E olha, levou tudo. Foi tudo. Mergulhou tudo. Não tem nada. Uma tragédia mesmo. Uma tragédia sem precedentes. E uma imagem de antes e depois que deixa muito claro, né? E a pessoa pode ver o antes e o depois. Quantas vezes quiser, porque arrasta, arrasta, arrasta e vê. E ainda assim, não consegue ver tudo. Dá para ter. Porque tem nuvem, né? Dá para ter uma dimensão do que foi, né? Por essas imagens. Do que foi e do que está sendo. Porque, como essa imagem que eu falei, né? Essa atual, né? De satélite divulgada hoje. 6 de maio. É de segunda-feira. Então, teve lugares aí que piorou um pouquinho também, né? Que houve mais avanço. De segunda para cá, infelizmente. E, enfim. É a dimensão da tragédia. Essas imagens impressionantes de satélite. Mostradas aí pela NASA. Incrível, né? Né, Mário? Incrível. Incrível. E só resta aqui o nosso pensamento positivo. Para que as coisas venham voltar ao normal logo, né? Eu sei que vai demorar um pouquinho, mas... As pessoas possam ter forças, né? Para enfrentar esse momento difícil. Porque, imagina. Você está na sua cidade aqui. Você está aqui na sua casa. E, de repente, tudo ser invadido por água, gente. De repente, fica a água até o telhado. Até depois do telhado. E você, assim, de repente, né? É muito difícil. Eu me coloco no lugar dessas famílias. Eu me coloco no lugar. Tente se colocar no lugar, né? É muito difícil, mas tente. Qual o sentimento? Isso. Qual é o sentimento? O momento desse. Qual o sentimento, né? E não só de perder seus materiais, né? Sua casa. Mas também de pessoas que perderam entes queridos, né? É muito difícil. Está tudo... E tudo isso embaixo da água. Isso foi uma força. Sim. E também a gente passa a pensar que isso também foi uma força, assim, fora do comum. Que era difícil de alguém até impedir, né? De acontecer. Foi uma força, assim... Inexplicável. Uma tragédia, realmente. Completamente inesperado. Uma tragédia... Sim, inesperado que... Não tem como. Não existem culpados, né? Agora eu acho que é o momento mesmo da união de reconstruir, né? Que foi levado. E posteriormente... Enfim. É o que eu falei. Quando a água baixar, aí é o momento de... Vai ser um momento de muita dor também. Para baixar. Vai demorar. Vai demorar. Vai demorar. Precisa diminuir o nível do rio. Precisa secar a cidade. Precisa parar de chover. Então vai demorar. Vai demorar. Mas é... Acho que a preocupação maior deles é que não aumente nesse momento, né? Inclusive... O desespero maior é que não piore. E essa última imagem para mostrar aqui para vocês... É... Que é... Eu vou até tirar a tarde aqui para vocês entenderem. Onde está vermelho é água suja. É transbordo, é lama. Onde está azul é onde tem água normal. Tipo, vermelho, transbordo. Linhas azuis, pontos azuis é onde já tinha água normal. É lago, é rio, é tudo normal. Então, olha a proporção de que onde não existe água em nenhum desses lugares. São pontos muito isolados. O rio Jacuí, ali, aqui no meio da imagem, ele é um riozinho. Um rio tranquilo. Normal. Um rio normal. Aqui em Porto Alegre, está ali a lagoa e tal. Mas o transbordo, para outros lugares, não existe. Esses pontos de água ali. E realmente, aqui para esse lado do Rio Grande do Sul, uma quantidade absurda de água invadindo para todos os lugares onde simplesmente não existe pontos de água. Então, com um raio de 50 quilômetros, essa imagem, também de segunda-feira. Todas as imagens rastreadas de satélite são de segunda-feira, mostrando aí outra dimensão dessa situação. É realmente muito caótica e desesperadora. É muito desesperadora ver essa imagem. Muito, muito... Desesperadora. Meu Deus! Como pode, né? Foi tudo. Sumiu tudo. Sumiu tudo. Está tudo ali embaixo.